Quase todo mundo que é ligado no mundo dos concursos de tribunais sabe que o concurso nacional unificado do TSE está muito próximo. Só que o TSE fez uma postagem lá no Instagram oficial deles e assustou o meio mundo, porque eles postaram que o concurso público da justiça eleitoral vem aí. E aí o que aconteceu? A galera ficou desesperada e achou que o edital já ia sair agora. Inclusive depois eles até comentaram falando, gente, em breve vai sair aqui o edital, nós vamos ter mais informações e para ficar de olho lá no site do TSE. Só que nesse vídeo eu vou mostrar para você qual que é a projeção real de edital e também da contratação da banca, com base nas informações mais atualizadas que nós temos. Gente, seguinte, você que quer passar nesse concurso, primeira coisa, não se esqueça de deixar sua curtida, de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho aqui e também de baixar o cronograma grátis que nós temos no link da descrição. E você precisa entender que já vazaram várias informações aqui sobre esse concurso. Primeiro vazou um cronograma, um cronograma falando sobre a escolha da banca para dezembro e o edital em fevereiro. E depois esse cronograma ficou um pouco questionado ali, porque o ministro Alexandre de Moraes, em pleno, falou do concurso em 2023. Então na prática aqui nós temos duas correntes rolando. Uma que fala que podem adiantar o concurso, que ele pode sair já em 2023 e outra falando sobre edital em fevereiro. E eu, sinceramente, acredito que o edital sairá em fevereiro. Porque quando você olha a fala do ministro Alexandre de Moraes, ele está falando sobre o orçamento, contratação da banca e tudo mais, e bate certinho com o cronograma. Eles têm que rodar aqui o orçamento em 2023. Então provavelmente teremos a banca já nos próximos dias. Eu acredito que aqui em dezembro provavelmente já saberemos qual será a banca. Para você ter uma ideia, as duas favoritas, CESP, SEBRASP e FGV. Eu focaria aqui principalmente nas matérias básicas, nessas duas bancas. Só que eu acredito que nós teremos sim a banca contratada agora e edital em fevereiro. Pode sair antes? Pode, é claro. Eu acho que você tem que se preparar pensando que a prova pode ser o mais próximo possível. Para você ficar pronto aqui o quanto antes. Se você não começou a estudar, comece agora, pelo amor de Deus. Seguindo o nosso cronograma, inclusive você consegue ver tudo a cada dois meses. E você tem que se preparar o quanto antes. Mas eu acredito que provavelmente esse daqui vai ser o cronograma. Banca em dezembro, edital em fevereiro e provas provavelmente para abril ou maio. Então pensando aqui, você tem que criar um planejamento para no máximo, no máximo, lá em abril, estar pronto. Eu recomendo que você comece a aprender hoje mesmo a estudar menos e melhor. Inclusive, eu deixei disponível aqui uma super aula que eu fiz nessa semana, mostrando os três segredos para você garantir a sua aprovação no TSE. É só você procurar aqui dentro do canal. E muito importante, tá bom? Um recado final para você. Nós vamos liberar nessa semana a tão pedida Black Friday. Vocês pediram e nós vamos liberar a Black Friday do Bitolei, do Aprovação Ágil, com várias, várias ofertas que o pessoal que trabalha comigo aqui ficou louco, ficou até com raiva de mim do que eu decidi fazer. E para você aproveitar muito bem essa Black Friday, clique aqui no primeiro link da descrição e siga todas as instruções até um grupo especial de WhatsApp. Porque é nesse grupo que nós vamos liberar as condições. Só lá. E eu garanto para você que é a melhor Black Friday da história dos concursos. Nós nunca fizemos algo parecido e teremos várias condições para vocês, mas só para quem entrar no grupo de WhatsApp. Inclusive, quem entrar lá vai ganhar um presente. Se você entrar no grupo de WhatsApp e clicar lá na descrição dele, na parte de cima, você vai ganhar um e-book em que eu mostro para você os melhores concursos por estado. Então, aproveite, tá bom? E claro, fique esperto lá no grupo de WhatsApp que nós vamos liberar todas as informações. Provavelmente, na sexta-feira aqui, a gente já vai liberar as condições para vocês, tá bom? E eu quero saber se você vai fazer esse concurso, se você ficou assustado com essa postagem aqui do TSE. Eu acredito que teremos o edital apenas em fevereiro. Mas qual que é a sua opinião? E provavelmente, gente, esse concurso aqui vai chamar muito. Estão falando lá em 495 vagas no edital? Tanto faz. Eu não ligo para a vaga no edital, não, cara. O que eu ligo mesmo é o potencial de nomeação. A tendência é que eles chamem aqui umas 4 mil pessoas. No orçamento de 2024, na Justiça Eleitoral, nós temos mais de 2 mil vagas. Então, esse daqui vai ser o grande concurso da história dos tribunais. Nós nunca tivemos um concurso com essa estrutura. E eu recomendo que você aproveite, tá? E que você, claro, chegue forte nesse concurso com todas as ferramentas que eu libero para vocês aqui no Bitoleio, na aprovação ágil. Eu tenho certeza que essa promoção da Black Friday vai te ajudar demais. Fechado? E, claro, se você chegou até aqui, não se esqueça. Deixe a sua curtida nesse vídeo agora mesmo. Não gostou do conteúdo? Deixe a sua descurtida e me conte por que. Não tem problema. E também faça a sua inscrição no canal e ative o sininho. Eu prometo fazer mais vídeos sobre esse concurso e sobre os melhores concursos de tribunais, ministérios públicos. Os melhores concursos do Brasil, no final das contas. Siga também o Bitoleio em todas as redes sociais, Instagram, TikTok. Muito conteúdo exclusivo para você por lá. E um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.